É gente, o cantor Devinho Novaes já se encontra em sua casa. Há pouco tempo ele gravou uns stories no Instagram, agradecendo ao público e agradecendo a Deus e lamentando a perca do músico, né? O seu amigo. Veja o vídeo completo. Tá melhorzinho, aos poucos? Tô melhor. Quebrou o quê? Achei o mundo. Só que o ouço o que está bom. Graças a Deus. Galera, boa tarde. Boa tarde a todos. Ó, tô sendo aqui pra agradecer todas essas mensagens maravilhosas que vocês estão mandando e dizer que eu estou bem. Mil desculpas eu não responder porque são muitas mensagens. A gente acabou perdendo. Mas é isso, gente. Não tá caindo na ficha ainda do que aconteceu. Perdendo também nesse acidente um ente querido, que é o Jack. O cara é maravilhoso. Não tá caindo na ficha ainda do que aconteceu. Tem que lamentar a perda de um ente querido. Mas, enfim, graças a Deus estamos bem. Como diz o ditado, a gente tem que... A gente tem que agradecer a Deus por ter escapado dessa. E, ao mesmo tempo, também a gente... Mas, graças a Deus, todo mundo tá bem. Mas o foda é isso. A gente não... Não tem nem palavras pra expressar o acontecimento desse acidente.